Atenção Que os ousados são bravos chegando no baile eles mandam um passinho As solteiras elas esperam elas gostam do trezinho Dos que eles vão de ladinho É cabeça, ombro e braço e pezinho Tortinho 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 Vai menorzinho vai menorzinho vai menorzinho manda um passinho Tortinho 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 As mulheres se acabando os menor tão ligade O baile todo ta abraçando só mandando esse passinho Tordim, 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 Tordim Atenção, cuzãozados são bravos chegando no baile Eles mandam o passinho As zouteras inspiram, elas gostam Três de um dos que eles vão de ladinho É cabeça, ombro e braço e pezinho Tordim, 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 Tordim Vai menorzinho, vai menorzinho, vai menorzinho, manda o passinho Tordim, 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 Tordim As mulheres se acabando Os emphasize estão ligadinho O baile todo tá embraçando Só mandando esse pachinho Toptim, 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 Toptim Toptim, 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 Toptim Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau